Emoção na capital federal. Restos mortais de João Goulart chegam a Brasília com honras militares. Fiscalização reforçada nas estradas para a saída do feriadão. E a movimentação ao vivo na Praça da Alfândega. Confira uma entrevista com a escritora Isabela Domingues, autora do livro Terrorismo de Marca. Criação de roupas especiais para mulheres com deficiência visual leva a Gaúcha a ser finalista de Prêmio Nacional de Moda. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Sete anos depois da morte de João Belchior Goulart, o Brasil realizou hoje uma cerimônia fúnebre com as honras militares concedidas aos chefes de Estado na presença dos restos mortais do ex-presidente da República. Depois do trabalho de exumação realizado na terra natal de Jango, em São Borja, o ato oficial aconteceu essa manhã em Brasília. Ao posar na capital federal, o avião da Força Aérea Brasileira com a urna fúnebre era guardado pela presidenta da República, Dilma Rousseff, e a viúva de Jango, Maria Tereza Goulart. Mais três ex-presidentes da República, José Sarney, Fernando Collor de Melo e Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia foi marcada pelas honras militares fúnebres, que são concedidas aos chefes de Estado, mas que não tinham sido realizadas no caso do corpo de João Goulart, depois da morte dele no exílio na Argentina, em 1976. O embarque em São Borja só aconteceu hoje pela manhã, depois de aproximadamente 19 horas de trabalho de exumação. Foram 11 peritos brasileiros, argentinos, uruguaios e um cubano, profissionais que coletaram material de acordo com protocolos internacionais. Até os gases da decomposição do corpo serão verificados, confrontando com aquilo que já se conhece dos métodos da Operação Condor, para descobrir a causa da morte do ex-presidente. Quanto às substâncias que se buscam, são as que, geralmente, há uma investigação toxicológica general, em que se buscam substâncias gaseosas e de outro tipo. Portanto, isso corresponde ao protocolo, mas também pela história da Operação Condor e os métodos que sejam empleados. A família e a história têm o direito de saber qual foi a causa da sua morte, se ele foi ou não assassinado. Isso aí é uma limpeza que a gente faz no obscuro panorama histórico do nosso país, erigido pela ditadura militar. Com a coordenação do Instituto Nacional de Criminalística, as análises serão feitas no exterior. Após os exames e coleta de materiais em Brasília, os restos mortais de Jango irão retornar ao cemitério Jardim da Paz, em São Borja. Aqui, o ex-presidente será enterrado com honras de chefe de Estado. A data prevista é 6 de dezembro, aniversário da morte de Jango. A exumação é resultado da suspeita de que o último presidente civil, antes do golpe de 1964, possa ter sido assassinado por agentes da Operação Condor, que uniu os aparatos da repressão da ditadura sul-americana. Com a renúncia de Jânio Quadros em 1961, os ministros militares começaram um movimento para impedir a posse do então vice-presidente João Goulart. A campanha da legalidade, capitaneada pelo então governador gaúcho Leonel Brizola, foi essencial para garantir a posse de Jango. A garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. Depois de um período de parlamentarismo, o povo devolveu o poder ao presidente através de um plebiscito, em 1962. No Palácio do Planalto, Jango defendeu as reformas de base, como a agrária, fiscal e urbana. Além de se aproximar de governos comunistas, a relação com a direita da época e os militares era tensa. Em março de 1964, o golpe militar derrubou Jango do poder. Ele voltou para São Borja, se exilou, primeiro no Uruguai e depois na Argentina, onde morreu 12 anos depois. A causa oficial da morte foi um ataque cardíaco, mas as suspeitas são de que o ex-presidente possa ter sido envenenado. E a literatura também investiga a morte de João Goulart. Com os acontecimentos da semana, obras sobre o tema estão entre as mais procuradas na Feira do Livro de Porto Alegre. O autor de Jango, A Vida e a Morte no Exílio, Juremir Machado da Silva, conta que investigou mais de mil páginas de documentos no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Eu tive acesso a toda a documentação que faz parte da investigação do Ministério Público Federal sobre a morte do Jango, uma investigação que acontece desde 2008 e que inclui milhares de páginas de documentos. Tive acesso à investigação, ao processo da investigação que correu na Argentina em 1982 e também à investigação que ocorreu no Uruguai no ano 2000. A obra foi construída pelo autor durante três anos, em forma de narrativa romântica baseada em fatos reais e históricos. Eu trabalhei com elementos históricos existentes, documentos, depoimentos, todos os índios. Esses elementos, a meu ver, não sustentam a hipótese da morte. Mas nunca é de duvidar que lá no cadáver se possa se descobrir outra coisa. O grande bemfeito dessa exumação é poder prestar homenagens ao Jango. Um visionário, um reformista, um sujeito que queria melhorar o Brasil. O Brasil não estava preparado para as melhoras sensacionais que ele queria aprovar. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem quase 1 milhão e 500 mil pessoas acima dos 60 anos. Número que representa 13,6% da população do Estado. E a previsão é de que até o ano de 2050, este índice aumente para 30%. Pensando nisso, o Conselhão debate questões sobre o futuro dos gaúchos. O Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, realizou um debate durante a Feira do Livro de Porto Alegre, na discussão, os desafios do envelhecimento no Estado. A população do Rio Grande do Sul vai diminuir daqui a uns 30, 40 anos. Porque as famílias se constituem hoje de poucos filhos. A longevidade vai aumentando. Então, o que vai acontecer é que hoje nós temos 11 milhões de habitantes e daqui a 40 anos nós vamos ter 9 milhões. É uma projeção correta, feita por órgãos, fontes idôneas. E nessa conjuntura, os homens e mulheres de mais de 60 anos vão ter, vão se constituir em 30% da população do Rio Grande. Este é o grande desafio. Segundo o último censo demográfico, o Rio Grande do Sul lidera o ranking da população com 65 anos ou mais. A sociedade do Rio Grande do Sul, e não só o Rio Grande do Sul, não é o único lugar onde isso acontece, vai ter necessidades muito diferentes, condições muito diferentes, a própria composição das famílias vai ser muito diferente. Isso tem implicações muito grandes para o nosso padrão de vida no futuro. Uma semente para o futuro é o que planta o projeto Escrevendo Histórias. Há mais de duas décadas, o incentivo para formar novos escritores se espalha em escolas de todo o estado. O resultado pode ser conferido na feira do livro. Bruno Emanuele estuda em Santana do Livramento. A sua história fala sobre o que? O cientista que vai criar umas poções, vai criar remédios para curar doenças, mas vai melhorar o mundo, a cidade. Quanto que eu quero ser veterinária por causa que eu gosto muito de cachorro, assim, e essas coisas de animal. As crianças integram o time de autores de textos e desenhos desse livro, resultado de um projeto do governo estadual para incentivar o gosto pela leitura e escrita. Tem um dia na semana, é desenvolvida a hora da leitura. Então, ali eles têm contato com diversos livros, e dali se trabalha para que eles possam, então, partir para a produção textual, que aí é escrita de textos, de vários tipos de texto, e aí é desenvolvido para que eles possam, então, escrever, despertar neles o gosto pela leitura e pela produção textual. Professores acompanham os alunos de todo o estado nesse passeio cultural. Alguns não conhecem a cidade, não conhecem a Feira do Livro, então, isso para eles, além de uma novidade, é uma experiência que eles vão levar para o resto da vida. E além dessa oportunidade de expressarem, através do desenho, que é o trabalho com a educação infantil, essa oportunidade de expressarem a leitura através disso aí. E agora, então, vamos ao vivo para a Feira do Livro de Porto Alegre, onde está a repórter Jocélia Bortoli. Boa noite, Jocélia. Boa noite, Lisiane. Boa noite a você que nos acompanha. A Feira do Livro foi movimentada hoje. E ao meu lado, a jornalista e publicitária pernambucana Isabela Domingues, autora do livro Terrorismo de Marca. As pessoas ainda são influenciadas por marcas? Com certeza. A gente vive cercado por marcas. As marcas fazem parte do nosso dia a dia. Nós amamos algumas e, às vezes, odiamos outras também. E o livro Terrorismo de Marca trata dessa relação das pessoas com as marcas na atualidade, podendo falar tudo o que pensam sobre elas nas redes sociais, nos blogs, às vezes criticando, exigindo outras posturas. Então, é um livro bem atual, que fala sobre nosso dia a dia, nosso convívio com as marcas e as relações, às vezes, de amor e de ódio com elas também. Blogs e redes sociais podem ameaçar as marcas? Certamente. O que a gente vem percebendo é que, nesse mundo agora, interligado em rede, com a internet, com os blogs, com as redes sociais, as pessoas estão podendo falar das marcas, aquilo que antes não podiam expor para tantas pessoas, para tantos amigos, gente, às vezes, no mundo inteiro. Então, certamente, as redes sociais modificam esse universo da comunicação dos consumidores com as marcas, trazendo mais poder para os consumidores, para a gente como nós, que está aí querendo que as marcas realmente se coloquem de uma maneira mais ativa, mais correta, mais crítica e socialmente responsável. Você está participando pela primeira vez da Feira do Livro. Como é que está sendo para ti essa experiência? Está sendo uma experiência maravilhosa. Eu quero dar os parabéns à organização da Feira, do Livro de Porto Alegre, dizer que essa cidade é uma cidade muito bacana, sempre muito atuante do ponto de vista cultural. Então, quero parabenizar a todos. Você também trabalha com a literatura infantil-juvenil. Como é esse trabalho? Eu tenho um livro infantil publicado, a menina marca-texto, voltado para o público de 7 a 12 anos, e que fala sobre questões de escolhas, de como a gente deve pensar sobre nossas ações, tem um caráter educativo também e lúdico, como toda literatura infantil tem que ter. Isabela Domingues, autora de Terrorismo de Marca, muito obrigada. E lembrando que a feira funciona normalmente neste feriado. A área Infanto-Juvenil começa a funcionar a partir das 9h30 da manhã até as 9h da noite. E a área Adulto, do meio-dia e meia até as 9h da noite. Da Casa da TVE e FM Cultura, em uma parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, Jocélia Bortoli. Obrigada, Jocélia. E no próximo bloco, você vai ver que mais de 100 mil veículos devem ir para o litoral norte neste feriadão. Mas a previsão do tempo não é muito boa para quem quer aproveitar a praia.